E agora, a gente vai lembrar dos anos 2000 na voz. É a hora do nosso karaokê. A nossa feiticeira, Rita Lee, sempre foi uma das mais pedidas dos karaokês da vida. Eu cresci cantando no karaokê com a minha mãe. E uma das mais cantadas pela galera é essa aqui. Ovelha negra também, mas essa é uma das... Ovelha negra também. Essa é o outro perfume. E essa eu nunca sei o que eu faço. Essa aqui no karaokê? Já. Todas. Todas eu acho que eu já cantei no karaokê. E qual que você mais cantou na vida? Na vida, ovelha negra. É ovelha negra que lhe com Coisas da Vida porque eu não gravei Coisas da Vida. Vamos contar essa historinha rapidinho aqui. Eu sou muito fã dessa música. Essa música foi a que me abriu pra Rita. Se chama Coisas da Vida. E aí, enfim, vida que passa. Eu tive o meu primeiro encontro com ela, que foi muito peculiar. Foi num ônibus indo pro avião. Aí naqueles prédios de neia que a gente tem que fazer embarque. Ela sentou com o Roberto ali. E eu tava no começo da minha carreira. Eu falei, meu Deus, Rita Lee, Rita Lee. E eu travo. Eu sou muito tímida com as pessoas que eu admiro muito. Eu fico com medo, inclusive, de falar. Porque vai que a pessoa não é legal. E aí você fala, eu não quero me decepcionar. E aí, poca, eu tava quietinha olhando ela assim. E ela fez assim, oi? Caiu durinha assim. Não, ela falou comigo. Ela fez assim, você que é minha ovelha negra? Porque todas as minhas entrevistas, quando eu falava, quem é a sua cantora? Rita Lee. Rita Lee. E eu cantava já ovelha negra nos shows. E acho que ela ficou sabendo, enfim. Ela foi um amor comigo, ela e o Roberto. E aí se criou um carinho. Ela... Aí quando eu fui gravar esse álbum, eu queria muito regravar Coisas da Vida. E pedir autorização. E ela falou assim, ó, vamos conversar. Porque essa música é uma música muito especial pra mim. Eu fui lá na casa deles, conversei com o Roberto e com a Rita. Ela me contou que essa música já tinha sido... Regravada. Não, que ela tinha um pedido pra ela regravar. Uma pessoa que ela me contou, não vou contar. Bem importante. Não pode rolar. Brincada. Uma pessoa muito, que eu também admiro muito, e eu não deixei. Essa música é um especial, eu fiz pra isso. É uma música que me toca muito, então... Mas eu vou deixar você gravar. Aí eu falei assim, ó. Mas você vai me mostrar pra mim, pro Roberto, todo o processo. Eu vou te dizer como é que eu quero que seja feito e tal, não sei o quê. Ela dirigiu ainda. Ela queria só avaliar a produção pra não ir, porque é uma música que ela tinha esse carinho todo. E aí, eu gravei a base e mandei ela pra ela poder ver a base. Ela me volta com a base, aprovada, cantando o começo da música. Cantando. Aí eu vi assim, ó. Ela gravou, ela cantou um pedacinho. Tipo, rolou esse dueto. Me matou do coração. E a Rita é isso, a generosidade com artistas que estão começando. E dando força pra todo mundo. Enfim, generosidade.